A Record Goiás vai mergulhar na temporada 2024 do Araguaia. E você, vem com a gente? Se tem mergulho, tem que ser com segurança. Por isso estamos com o Corpo de Bombeiros para trazer algumas dicas importantes para você. Principal orientação, uso do colete salvo-vidas. Quando a pessoa for participar de um evento em alguma praia que tenha a prevenção do Corpo de Bombeiros, respeitar aquela área demarcada para banho. Jamais tente atravessar o rio a nada. Qualquer emergência, ligar o 93, estamos 24 horas ali em todo o período da temporada do Araguaia, garantindo uma temporada segura e prazerosa para a população. Agora você já sabe que cuidar da segurança também é preservar o rio Araguaia. E lembre-se, lugar de lixo é no lixo. Record no Araguaia. Diversão consciente é cuidar do meio ambiente. Record no Araguaia 2024. Oferecimento. Temporada Unimed Goiânia. Cuide do ambiente sem esquecer de você. DEMAR. Um futuro para cada história. Equatorial. Por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. SESI Senai. Escola SESI. O futuro do seu filho é aqui. Matrículas abertas. Superbarão. Ser goiano é tudo de bom. Unievangélica. Educação com excelência, com valores cristãos. Onde você estiver. Apoio. DETRAN Goiás. Suas férias com consciência. Economize água. Saneago e governo de Goiás. Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. Pum.